Eu acredito que daqui pra frente a gente vai cada vez mais lidar com máquinas E aí pra poder acelerar o nosso processo, existe um item Aqui ó, tempo engarrafado Pra poder craftar ele não é difícil não, mano A gente só vai precisar de um relógio, um pouco de diamante, ouro, lápis lazuli e uma garrafinha vazia E esse item aqui é extremamente roubado E ele basicamente consegue ficar estocando tempo pra gente Ó, nesse exato momento ele tem um pouquinho menos de 10 segundos Mas eventualmente, conforme a gente for progredindo, ele vai juntar muito, muito, muito tempo E eu posso utilizar ele pra, por exemplo, acelerar o nosso carinha da peneira Que inclusive, olha só, já peneirou um monte de coisa, mano Nesse momento ele tá parado, mas porque os painéis solares estão desligados, né? É, ó, tá de noite A gente consegue ver se ele tá ligado ou não por essa parte aqui de cima No caso, quando tá assim, preto, significa que tá de noite E quando tá azulzinho, significa que tá de dia Marra boeno Apesar desse item ajudar bastante, eu fiz ele muito mais porque ele era um objetivo do nosso guia Você pode armazenar o seu tempo na garrafa para utilizar depois É, definitivamente isso vai ser útil Ainda mais quando a gente entrar na aba de missão do foguete Que são vários processos até chegar no Falcon 9 Bom, hoje eu tenho o objetivo de criar o nosso super veículo A missão tá pedindo pra gente fazer um quadriciclo e um trailer com baú Se eu não me engano, pra poder craftar esses itens, ou melhor, esses automóveis Eu posso utilizar a bancada e vai gastar basicamente ferro e algumas outras cocitas, né? Quadriciclo Um pack de barra de ferro, grade de ferro, lã preta, redstone e painel Sem contar que eu ainda vou precisar de um motor e algumas rodas Tá, então antes da gente fazer o nosso automóvel Deixa eu finalizar essas duas missõezinhas Porque meio que a gente completa toda essa aba com isso E sinceramente, não é difícil não Eu só vou precisar fazer três gavetas de carvalho Tá na mão Essas gavetas, elas servem basicamente pra gente armazenar itens Atualmente ela não é tão útil na real, né? Já que a gente tem aquele super sistema automático ali na parede Mas era parte de nossa missão Então a gente completa Joga as recompensas no sistema E com isso falta apenas esse objetivo Tanque de fluido Pra poder fazer ele, eu basicamente vou gastar cobre Mais um molde de cobre Mano, simples demais Bom, eu acho que eu só vou ter um problema de cobre Eu tenho uma barra e mais duas Totalizando assim três Acertou Eu acho que a gente vai voltar a produzir minério quando amanhecer o dia Aí esse carinha volta a trabalhar Bom, então enquanto a gente não tem cobre Vejamos se eu posso progredindo no restante das missões Fornalha boladona Tá pedindo pra eu fazer um autoforno Esse autoforno, eu já fiz ele Inclusive ele é esse cara aqui, ó mano Será que se eu catar ele, eu completo a missão? Uh, 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 meu garoto GG, completei 10 barras de ferro Nossa, isso é muito bom, véi Mó preguiça de farmar tijolo Tá, agora a gente precisa do gerador de bolhas de oxigênio Caraca, mano, que da hora Tá, eu vou precisar de um carregador de oxigênio E um ventilador do motor Ok, eu acho que não é difícil não Deixa eu catar as minhas super mega e super importantes Beterrabas Mano, julguei mal, véi Falei que beterraba não ia servir pra nada Eu tô usando pra caraca É a única forma de conseguir corante vermelho aqui Quer dizer, não é a única forma, mas é a forma mais fácil Então lança aqui as lãzinhas vermelhas Tanquinho de oxigênio Fornaia E por fim, o carregador de oxigênio Agora é só lançar o ventilador de bolhas E combinar os dois Tá, até onde eu entendi Isso aqui, ele cria uma bolha de oxigênio E essa bolha, ela tem um tamanho de 3x6 Eu imagino que ele vai precisar de energia pra funcionar, né? Tá, deixa eu testar essa parada Só porque eu fiquei extremamente curioso Tá, colocando aqui Ele vai fazer oxigênio Se tiver folha Muito provavelmente A gente completa o objetivo E ganha 10 níveis de experiência E com isso a gente só tem mais uma missão Nessa parte de automações Que é fazer algumas luminárias Vejamos, como que faz luminária? Vai gastar glowstone e pedra Ok, fácil E essa outra, glowstone e pedra Fácil Tá, eu tenho que fazer 10 de cada E não tenho nenhuma recompensa Oh, maga Mano, olha que maneiro o gerador solar, velho Ele vai meio girandinho Conforme o sol É quase como se fosse um girassol Uh, olha isso, mano O gerador de... Folha de oxigênio já tá funcionando Será que se eu tirar o meu capacete Eu vou respirar? Eu tô respirando sem capacete, sem armadura Na moral, que top, velho Se desse, eu poderia fazer um desses Grande o suficiente Pra tampar a minha nave inteira Eu ia ser doido, hein Mas eu acho que não dá pra dar upgrade nele Tamanho de 6x6 é o máximo Ou seja, uma bela de uma... Ó, o nosso carinha voltou a trabalhar E ele já conseguiu bastante coisa Eu vou tentar utilizar o meu tempo engarrafado Pra acelerar esse processo Vejamos se funciona Tá certo que só tem 8 minutos aqui Mas já é alguma coisa, não é mesmo? Eita, pega! Ih, rapaz A energia não tá dando conta de chegar, não Tá, pelo menos eu tô conseguindo Bastante pepita de cobre Que era o meu objetivo Bota pra assar E deixa eu começar a craftar as minhas lanternas Eu preciso de 10 dessa Ô, uma H, só pra fazer 16 Eu ainda vou precisar dessa Duas dessas E... Tá na mão GG Confessar pra vocês que isso aqui é útil, hein Na moral, o luzinho é mó bom, véi Até porque a minha estufa é literalmente um breu Um breu galáctico Faz bem mais sentido, né? Ah, bonito Tá, bem melhor E, oficialmente, mais uma missão completa Ó, eu ganhei um pouquinho mais de comida O que vai ser importante Mas agora só nos resta esse caminho Que são os nossos veículos Tá, um pack de ferro eu tenho Quatro grades de ferro eu também tenho Seis redstone nós também temos Pra poder fazer o painel eu vou precisar de mais concreto Mano, quer saber de uma coisa? Já tomou avançadão Estou progredindo na lua Sobrevivente Já sou quase um Luciano Mas ainda tenho as ferramentas cacareco, véi E o pior é que não é como se eu não tivesse diamante pra fazer elas Enfim, tá na mão os painel E por fim, parei, não menos importante Eu preciso de lã preta Quatro lãs exatamente Na verdade, conseguir corante preto seria um grande problema Se explorando a vila dos Lucianos Eu não tivesse conseguido um monte de rosa de Wither E dá pra fazer corante preto Mano, eu acho que eu nunca imaginei que eu usaria rosa de Wither pra fazer corante Maior que tem, não é mesmo? Tá, oficialmente a gente já tem tudo pra construir o nosso quadriciclo Na verdade falta ainda o motor e a roda Ok, calma aí A gente tem várias possibilidades de roda Mas eu acho que a ideal pra nós seria ou a básica ou a esportiva Se bem que só gasta o minério do meio, né? Só muda isso Tá, eu vou tentar fazer a roda de corrida Já o motor Eu posso fazer... É, vai gastar bastante ferro Mas acho que dá pra fazer o de diamante também Já que esse carinha peneirou todos os minérios que eu tinha botado Na verdade eu já botei o cascalho, né? Minério foi o que vingou Que virou Bom, pelo que eu tava vendo aqui A gente tem um sério problema Pra craftar a roda Do nosso quadriciclo eu tenho várias opções Mas quase todas elas utilizam couro E isso definitivamente é um problema A única que não utiliza couro é essa aqui, ó A Offroad Ela usa esse Cread Rubber Que seria uma borracha E pra craftar essa borracha Eu posso fazer utilizando dente de leão e água Ok, isso aqui é viável Esquentando na fornalha eu consigo criar essa borracha E eu digo que o couro na verdade é um problema Porque a única forma da gente conseguir couro Ou é com pele de coelho Ou é pele de canguru Tá também com esse bloco de couro aqui Mas ele é basicamente um bloco de couro Então... Ou então assando carne podre Mas meio que não existe nenhum tipo de monstro nesse lugar Nada que se pareça com um zumbi a ponto de me dar carne podre Então o que a gente precisa é conseguir dente de leão E eu tenho uma boa ideia de como fazer isso Já que se eu pesquisar aqui É que eu não tenho nada Então eu vou pegar nossa terra E vou lançar semente de grama Que eu tenho três Eu basicamente vou criar um mini patiozinho aqui Com gramas na minha nave Aí colocando a semente aqui A gente basicamente tem grama Você não precisa ser um gênio Pra adivinhar o que eu vou fazer agora, né? Eu só vou jogar uma farinha de ossos aqui em cima E torcer pra nascer dente de leão É... Talvez uma boa opção seria eu ter deixado A grama crescer mais, né? Ah, não tem problema Tinha sobrado exatamente seis potes da minha estufa E eu vou utilizar eles pra poder farmar esse dente de leão Já que a gente vai precisar de vários deles Inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui A gente não consegue fazer o quadriciclo Mas e o carrinho de baú? A gente consegue fazer? Aqui, ó Trailer com baú Eu vou precisar de um baú Mais dois painéis E mais 36 barras de ferro O bom é que ele não precisa de motor Nem de roda Então é só a gente lançar um baúzinho E tá dominado Tá, mas aparentemente tem que ser esse baú aqui Meio transformer Como que eu faço o baú transformer? Olha, mano, ele não tem craft, velho Ou seja, pra eu conseguir fazer ele Eu vou ter que ir em alguma das vilas Ah, se eu não me engano A mais próxima tava nessa direção Ou melhor, é só olhar no minimapa Ó, a mais próxima na verdade é essa daqui De trás da minha nave Tá, eu vou ter que dar uma passadinha Rapidex lá Só pra gente catar um desses baú Como eu ainda não tinha passado nela É muito provável que tenha recursos lá Talvez eles sejam úteis Nossa, e quando eu digo que é pertinho É pertinho mesmo Ó, minha nave Onde tá o negócio? A gente é praticamente vizinho dos Luciano Tarde, rapaziada Só vim buscar um baúzinho Que eu esqueci aqui na casa de vocês Sei que vocês não me conhecem Mas isso aí é só questão de perspectiva Pô, os caras não tem nenhum baú, velho Na moral Pô, mó tristeza, cara Toma aí, ó Calma aí Acho que vocês estão meio necessitados, ó, galera Pega um pãozinho aí E um baú pra vocês, vai De nada Ó, pelo menos nessa daqui deve ter Não é possível Não é possível Mano Não tem, velho Ô, maga Pô, se não tiver nessa aqui Eu desisto, mano Uh, aí sim Aí eu vou pegar todos os recursos, obviamente E vou pegar o baú Top Aí, mano, não tô entendendo, não Esses caras aqui são o mó milionário, velho Olha os blocão de ferro aqui Dando sopa, parça Olha isso Todas as salas aqui tem um baú transformer Eu, hein Não vou reclamar, não Eita, mano Olha essa aqui Que doideira essa sala aqui Eu não tinha visto, não Ok Oficialmente podemos voltar pra casa Bom, é hora da verdade Tá, mas calma aí Vamos por parte Vamos por parte Vou botar esse baúzinho aqui do lado E guardar esses recursos aqui dentro Vai ser útil depois Bom, pra gente fazer o macaque hidráulico Não é tão difícil Eu só vou precisar de um bloco de redstone É, mas vai faltar redstone Mas até de quando que isso foi problema Nós farma Não tem problema não, parça Aí, agora é só botar pra peneirar As nossas poeiras comprimidas Eu vou acelerar até um cadinho aqui Pro cara ir mais rápido Dessa forma, na gente conseguir redstone A gente também consegue farinha de ossos Que é importante pra gente conseguir Aquela florzinha Dente de leão Bom, o macaco hidráulico eu já tenho Agora, o que me falta é só a roda Ok, vejamos se eu consigo esse mar de desdente de leão Uh, foi Dali, moleque Ok, agora é só plantar nos vazinhos E esperar que ele cresça E com ele crescendo A gente vai espalhando pros próximos potinhos Criando quase que uma farm de dente de leão Bom, outro material que eu vou precisar também É terra infértil Então já tá no sistema Uh, inclusive, se eu não me engano Eu posso acelerar esse vaso também com esse tempo Não posso? É, eu acho que não, né? Pô, tentei Na verdade eu vacilei Bom, agora o que eu preciso é um balde de água E oito dentes de leão ao redor Criando assim a nossa borracha Esquentando essa borracha na fornalha A gente vai conseguir fazer a versão que a gente precisa pra roda Uh, uh, boy Tá, agora eu só preciso repetir esse processo mais três vezes E finalmente Tá na mão Roda off-road Ok, mais um objetivo completo com sucesso E eu ganhei O que é isso? Ah, uma bancada de trabalho que salva o craft na hora Olha que da hora, mano Maneiro, maneiro, maneiro Não vai ser tão útil, eu acho, nessa altura do campeonato, né? Mas enfim Pra gente conseguir os nossos veículos A única coisa que falta agora é criar as máquinas de combustível E sinceramente não é tão complexo não Você vai precisar de redstone Alguns pistões e muito ferro Na verdade eu ainda não fiz o meu quadriciclo Isso porque falta o motor dele Então deixa eu lançar aqui o motorzão de madeira Top Dar o upgrade nele pro motor de pedra Top Depois pro de ferro Top Aí pro de ouro Top E pro de diamante Top Top Ó, agora é só coletar aqui a roda, o motor, ferro, redstone, barras, painéis, lã Posicionar as cocitas E tá na mão, meu parceiro Quadriciclo Hehehe Beleza, agora sim eu posso fazer as máquinas de combustível Começando então por esse carinha aqui Eu preciso de dois extratores de fluidos Top Tá na mão Vou precisar de um suporte de poções Eu vou precisar também de um desses Que é o misturador de fluidos E algumas bombas Três dessas E dez dessas Perfeito, meu parceiro Eu ainda vou ganhar um galão de combustível vazio E um barril de combustível industrial GG Bom, eu acredito que com isso Eu tenho todos os materiais Pra ligar as nossas máquinas Inclusive eu vou fazer a minha estação automobilística Bem aqui Tá, se eu não me engano Pra poder abrir o veículo Eu tenho que colocar a caixa E bater com essa chave inglesa, não? Martelo Aí, boa Quadriciclo boladão, meu parceiro É Como é que ele tá sem gasolina? Se eu não me engano Eu consigo colocar ele aqui em cima Aí Nossa, que da hora, velho O mesmo acontece com o meu carrinho no baú, né? É, da hora Tá, se eu não me engano Eu consigo aclopar os dois Aí, ó Mais ou menos assim Bom, e o que a gente precisa fazer agora É simplesmente instalar as nossas máquinas Ó, numa dessas aqui A gente vai derreter as pérolas E nessa outra A gente vai derreter as varas de blaze E nessa daqui A gente vai combinar os dois ingredientes Pra poder fazer a gasolina Tá, agora é só conectar tudo bonitinho com os cabos Marrou menos assim E colocar um cardinho de carvão em cada uma das máquinas Que o processo já se inicia Tá, se eu não me engano Eu preciso energizar esses bocais Pra que eles consigam levar o combustível pelo cano É, ó Exatamente Gente, o suco de blaze ele fica estocado Mas se a gente energizar ele Ele vai ser jogado pra dentro dessa outra máquina Ahá Tá, o mesmo acontece com o suco de ender E agora sim que a magia acontece Porque no misturador de fluido Se a gente colocar pó de pedra luminosa e carvão A gente começa a criar a nossa gasolina Ahá Eita, pega Cadê a gasolina? Ah, aqui, boa Combustível Tá, e desse outro lado aqui A gente consegue tirar o combustível Só tem um problema, né? Que vai meio que conectar todos os cabos aqui Tá, eu espero que isso aqui não dê errado Não A ideia é jogar essa gasolina aqui nesse tonel, né? E foi, meu parceiro Aqui dentro já tá a nossa gasolina Se eu pegar esse galão Eu consigo encher ele pelo bocal, né? Ah, que maravilha Ele tá enchendo Haha E agora é só eu chegar aqui no meu quadriciclo Mirar no bocal de gasolina E abastecer ele E oficialmente agora A gente tem um dirigível lunar, meus amigos Olha que maravilha E detalhe Olha a velocidade que essa parada anda Muito rápido O que significa que a gente vai conseguir mapear a lua Em questão de minutos Minutos Tchau 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 Tchau